Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, muito boa noite, pois como quem acompanhou o programa Panorama está bem por dentro, porque neste domingo os brasileiros comemoram o Dia das Mães. Se por um lado é uma data consagrada pelo comércio, por outro é um tempo que envolve muito sentimento, que é marcado por muitas emoções de encanto e muitas vezes até de abandono. E nas escolas, como que os educadores lidam com essas datas que envolvem o desenvolvimento emocional dos seus alunos? Uma escola aqui da capital prefere comemorar mais adiante o Dia da Família e não dar tanta ênfase ao Dia das Mães ou ao Dia dos Pais, afinal a formação familiar está em constante mudança. Este é o tema do Debate TVE de novo, de hoje, melhor, estão aqui conosco a coordenadora educacional da Escola Projeto, a Andréia Coelho Paim e a orientadora educacional do Colégio Farroupilha, Vanuzia Salomone. O debate é transmitido ao vivo nas redes sociais e também no Facebook e no site da TVE. E você, você é o nosso convidado para participar através do WhatsApp, nosso número 984-516-352. Boa noite, queridas, bem-vindas aqui, acompanharam toda a agitação aqui do estúdio, curtiram muito. Na escola de vocês, na Escola Projeto, Andréia, o que representa esta data deste final de semana, deste domingo? Então, na Escola Projeto, a gente faz estudos, a cada ano o grupo de profissionais faz estudos e esses estudos vão nos qualificando. Então, alguns desses estudos abordaram configurações familiares e também gênero. E a partir, então, do ano passado, a gente se deu conta que não cabia mais a festa do Dia das Mães e a festa do Dia dos Pais, e sim a festa da família. A gente está num ano bem de transição. Então, esse ano a gente ainda cantou um paráfase... Em todas as séries, apenas numa série? Não. O primeiro ano já fazia a festa da família há um tempo, que é no final do turno. E a partir do segundo ano até o quinto ano, não tem festa da família e nem a festa de pai ou de mãe. As crianças preparam um cartão e levam para casa. Mas lá na educação infantil, sim, a gente permaneceu, pelas crianças serem pequenas, essa questão da afetividade, né? Mas, num determinado momento, através dos estudos, a gente se deu conta que essas festas não contemplam todas as famílias. A gente estava ouvindo antes as mães falando, né? Que gostam, que é linda a festa, que choram. Mãe que não gosta. Choram, inclusive, vendo outras turmas apresentando. Com certeza. Mas não contemplam. Para a gente, nesse momento, se deu conta que não. Não dá. Vamos falando. Vamos, e no Colégio Farroupilha começa. E no Colégio Farroupilha também não é diferente, né? A expectativa é muito grande, tanto das famílias, né? Quanto dos estudantes, que eles adoram preparar com muito carinho toda essa atividade. Mas nós temos ainda a tradição de, sim, comemorar o dia da mãe e o dia do pai. Mas com muito cuidado, com muito respeito também, né? Essa transformação dessa sociedade, né? E a diversidade das famílias. Então, todo o planejamento que vai ser feito, tanto para a festa do dia das mães, quanto para a festa do dia dos pais, é muito bem planejado com todos os professores dos anos iniciais e educação infantil. Porque nós comemoramos, então, da educação infantil até o quinto ano dos anos iniciais. A partir de outras séries, então, eles também fazem um cartão, convidam os pais, abraçam, beijam. Mas não existe, assim, uma festa formal. Então, nós trabalhamos com GTs, né? Que são grupos de estudos e de pesquisa. E que nós temos momentos, né? Onde se reúne o professor de artes, de educação física, o professor próprio, titular da turma, orientação, coordenação. Onde nós planejamos, assim, todo o cuidado, o antes, o durante e o depois. E as famílias, né? Os pais, as mães, enfim, eles adoram essas atividades. Até porque, o que é mãe? Mãe é pai, mãe é avó, mãe é tia, mãe é dinda. E nós estamos sempre abertos para acolher todos eles na nossa escola. E partilhar e participar desse dia maravilhoso. As crianças, os alunos de vocês, eles são muito vulneráveis a essas datas? Por exemplo, eles apelam muito, olha, temos que fazer cartão, vamos fazer trabalho. Eles falam muito antes? Na verdade, né, nós vemos essa situação justamente através da televisão que divulga muito o dia da mãe, o comercial, a flor, o sapato. Eles não vêm com essa emoção, né? Mas a gente trabalha com eles na medida de que o que vocês acham que nós poderíamos fazer? Eles trazem para nós as suas sugestões. E em cima dela, nós trabalhamos como abordar e como trabalhar. Há uns anos atrás, nós trabalhávamos assim, todos no auditório cantando para as suas mães. Hoje, a gente pensa de uma maneira um pouco diferente. Vamos trabalhar mais assim, a acolhida, né? O carinho, o estar próximo, né? A cuidadora, a mãe, enfim, aquela pessoa junto com o seu filho. É um toque, é uma massagem. Até eles gostam de cantar, sim. Coisas diferentes, né? Mas é uma maneira mais apaixonante, digamos assim. Funciona assim também, André. Tem um apelo muito grande das famílias para que haja uma comemoração? Não. Se a gente for pensar que a escola vai fazer 29 anos agora, né? E ela já nasceu com essa ideia de estudar, de inovar e de pensar coisas novas. Então, as crianças, antes a gente, as festas eram bem tradicionais. Não falo na escola, mas assim, as festas tradicionais, o que era? Apresentação, cantar, música ter carinhão. Tem muitas mães que trabalham, que têm dificuldade, por exemplo, até de ir. Porque muitas mães se sentiam culpadas, eu lembro de ver. Colegas de trabalho se sentiam culpadas de não chegar a tempo na festa dos filhos. O que eu ia falar é que assim, a gente foi repensando a festa. Foi repensando, então apresenta a música, agora não, a gente, música não serve mais. Então, vamos fazer oficinas. Teve um tempo atrás que era o mês das mães, em que as mães visitavam. Uma mãe, em diferentes dias, ia fazer uma culinária, ia mostrar, contar uma história. Quero sanitar que as famílias são sempre muito dentro da escola. Não é só no dia da mãe, o dia do pai, o dia da família. São convidados a fazer culinária, contar o que sabe, a aprimorar algum projeto que eles estejam fazendo. Então, tem o projeto dos avós também, que é de brincadeiras de antigamente, que vão as pessoas mais antigas. Então, assim, a gente foi pensando a festa das mães até um determinado momento. E esse ano, então, a gente fez esse parabéns. E aconteceu, hoje mesmo, de algumas mães ligarem e falarem, ah, eu estou chegando, eu estou no trânsito, segura. Então, é isso que a gente quer evitar. É que na verdade... Deixa eu só pedir uma licença para vocês. Como nós estamos ao vivo no Facebook, você pode ficar e acompanhar pelo Facebook e comentar qual a festa ideal, como as escolas, na sua opinião, devem comemorar, devem marcar a data, o dia das mães. Nós agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos com esse debate. As comemorações de datas como o dia das mães nas escolas é o assunto do debate de hoje. Estão conosco a coordenadora educacional da Escola Projeto, Andréa Coelho Paim, e a orientadora educacional do Colégio Farroupilha, Avanúzia Salomone. Esse debate está sendo transmitido no Facebook, no site da TVE. Você pode participar pelo WhatsApp, pode participar no Facebook e colocar o seu comentário. O que você pensa a respeito das comemorações que as escolas fazem nestas datas? E quanto a isso, e as novas famílias, gurias, eu queria perguntar a vocês como se trabalha, agora a gente viu ali vários modelos, vários tipos de mães, vários tipos de famílias, como vocês trabalham isso no dia a dia com as crianças? Bom, Farroupilha, eu faço parte, assim, de um grupo de 12 orientadoras, né? E da experiência que eu tenho, por exemplo, dos anos iniciais, poucos assuntos se trazem em relação a essa questão. Nós temos muitos, sim, pais separados, né? Mães que se casaram novamente e pais também. Mas eu penso assim... Duas mães, dois pais? É, na verdade, assim, nesse ciclo em que eu trabalho, que é do primeiro ano ao quinto ano, não existe tanto a configuração de duas mães e dois pais, né? Eu sei de outros casos, de outros anos, né? Dos anos finais, enfim. Mas de uma maneira muito tranquila, muito serena, sabe? E muito discreta também. E na escola projeto? Na escola projeto a gente tem diferentes configurações familiares. A gente tem duas mães, a gente tem dois pais, tem mãe solteira. Já teve a avó, que criava a neta. E é uma coisa que, na medida dos anos, que a gente foi aprendendo, foi conversando, e é tratado com naturalidade. É falado, não tem um projeto específico que vá falar somente naquela série sobre isso. É falado normalmente. E para as crianças, estou falando mais da educação infantil, né? Para as crianças é alguma coisa muito natural conversar sobre isso. Perguntar, tu tem duas mães? E cadê teu pai? Não, eu tenho duas mães. Nossa, eles conversam nisso. E acredito até que as crianças nos ensinam muito mais, né? E levam para casa também as reflexões da escola. Eu estava ouvindo antes, assim, o quanto é importante a escola se abrir para isso. Para poder ouvir as crianças e para poder entender que essas famílias que não têm visibilidade, em alguns lugares, daqui a pouco a escola tem que dar essa visibilidade. Essa oportunidade, né? Para conversar. Porque eu vejo, assim, os alunos, os estudantes, eles procuram muito nós para conversar. E quando existe, assim, uma angústia interna, que eles não sabem como explicar, eles vão direto, ó, bate lá na porta da prof do coração para conversar, entendeu? E para ser acolhido. E de que forma, de repente, eles imaginam como que nós vamos receber aquilo, né? E nós recebemos da maneira mais natural e tranquila para que eles se sintam à vontade de voltar e conversar sobre isso. Né, Maria Helena? Então, cada vez mais as coisas estão, sim, neste caminho, né? Dessas configurações novas. E a escola, realmente, ela tem que estar aberta para acolher, né? Acolher o novo. O que representa no desenvolvimento afetivo da criança, comemorar, passar por essas datas como essas? É, eu tinha perguntado a respeito se eles pedem para fazer, né? Sim. Não, a gente se acostumou que isso é tradicional, é cultural, de muito tempo. Eu me lembro de participar como criança, então, assim, a gente parou nessas comemorações. Está quase no DNA, né? É, só que tudo mudou, entendeu? E aí a gente pensa, por que continuar fazendo isso? As crianças são outras crianças, é um outro momento. Andréia, eu penso também, assim, Maria Helena, que não existe, né, as escolas, com certeza. Não existe o errado e o certo, né? Não, vamos fazer só, então, homenagem às mães ou pais. Não, agora a gente vai fazer só homenagem à família. Não existe o errado e certo. Existe o caminho do respeito, né? E da consideração ao próximo, ao outro. Independente do tipo de homenagem ou festa que você vai fazer, né? E eu acredito, sim, que toda e qualquer escola, independente da homenagem que faça, faça, assim, com muito carinho, com muita simplicidade, com muita simpatia e respeito ao próximo. É, vale salientar que a gente não excluiu a festa da mãe. A gente juntou a festa da mãe com o pai, contemplando as famílias. Então, cabe todo mundo nessa festa. O que eles falam a respeito de presentes, por exemplo, dar presentes? As crianças da educação infantil não falam muita coisa de quero dar os presentes. Eu quero é fazer coisas. Eu acho que tem muito da cultura da escola e das famílias que procuram a nossa escola, né? Eu quero brincar com a minha mãe, eu quero ir no parque, eu vou viajar. São coisas muito de fazer do que o dar. Ah, às vezes, depois que passa a data, eles até comentam, entreguei isso, dei aquilo, mas também comentam o que eles fizeram com a mãe, o que foi legal. E fizeram o café da manhã, eles falam muito. O que ajudaram a fazer naquele dia? E olha, e na verdade, assim, também depende, né? Porque se a gente deixar muito aberto para as crianças, é claro que eles querem dar um sapato bem lindo, uma bolsa, um batom, muitas flores. Mas a gente também pergunta pela questão emocional deles, né? Pelos valores que a gente precisa trabalhar muito. Ai, é lindo ganhar um sapato. Mas você já pensou de fazer uma atividade junto com a sua mãe? E aí começam a surgir coisas maravilhosas na cabecinha deles. Então, eles fazem bastante, por exemplo, lá no Farroupilha, né? Fazem bastante atividade junto com a mãe. Algo que também fique na escola. Um exemplo. Quando a figura da mãe não está presente, que tem que ser a figura da avó, como é que se lida? Porque a gente está falando muito, o outro programa falou muito na figura da mãe. E a gente aqui está falando mais na figura da criança, do ponto de vista da criança, em relação a esse momento, né? E quando a figura da mãe não está tão presente. Marilena, por exemplo, muitas mães, muitas, nós, por exemplo, nós trabalhamos o dia inteiro. Tem mães que dizem assim, Vanuzia, olha, eu vejo meu filho no final de semana. Eu saio, está dormindo. Eu volto, está dormindo também? Consigo ver, dou um telefonema, final de semana a gente se vê. Eu gostaria muito que a minha mãe pudesse vir. Não tem problema? Claro que não. Vanuzia, a minha mãe é tão mãe quanto eu para o meu filho, porque ela está cuidando dele, está todo dia em casa, leva para a escola, dá o almoço. E eles gostam também de ter a avó, a prima, a tia, o ababá, enfim, que esteja ali representando essa figura materna. Então, não tem problema nenhum assim. Não tem esse problema para eles. É, no projeto até agora, até os anos anteriores, não teve problema nenhum. Inclusive, quando são dois pais e tem festa da mãe, era o que acontecia. Precisa de uma figura feminina que vá lá? Não, pode ir um dos pais, pode não ir, mas isso que gerava antigamente é o que a gente... Era um desconforto antigamente, né? E não é nada de certo ou errado, é que nesse momento a gente percebeu que dentro da nossa escola não cabia mais fazer essa segregação. E quanto assim, as datas, os dias, nós pesquisamos e vimos que muitas vezes as atividades, as festas que ocorriam durante a semana não estavam sendo produtivas. Então, agora, assim, de um tempo para cá, nós passamos para sábados. Então, sábados, pelo menos, contempla uma grande maioria, né? De cuidadoras, de mãe, enfim, para que possa estar presente nesse momento. Quando tu fala mães ou cuidadoras, quem são as cuidadoras? Pode ser a figura da avó, quem é? A cuidadora pode ser a avó, pode ser o pai, pode ser a Dinda, pode ser até a vizinha, né? Aquela pessoa que tem esse cuidado com aquela criança. E quando eu digo criança, eu digo criança, eu digo adolescente também, né? Aquela pessoa que está ali ajudando, amparando, né? Os cuidados que tem do dia a dia. E vocês organizam, assim, o que é o dia da família? Como é que é organizado o dia da família? Então, no primeiro ano eu já tinha dito que é uma saída de aula, né? Esse ano como vai ser? Esse ano a gente está pensando, aí eu já vou adiantar, agora vai todo mundo saber. Esse ano vai ser num sábado letivo. E a gente vai fazer atividades que... Eles, tá? É tipo uma gincana. Tipo uma gincana, eles vão fazer atividades junto com os familiares, coisas que vão ficar na escola, atividades artísticas, atividades motoras, os professores de área também vão participar. Então, o professor de educação física vai estar lá, o professor de música vai estar lá. Então, vão ser oficinas que eles vão participar junto com a família. E já tem uma expectativa das famílias em relação a essa escolha? Já tem muitas famílias comentando que apoiam muito essa escolha da escola, desde o início, quando souberam, no início do ano. E já estão na expectativa, sondando o que vai ser, o que vai acontecer esse ano. E lá no Colégio Barropeiro, que eu falasse uma coisa no início que eu precisei muita atenção. É o antes e principalmente, e o depois que vocês trabalham. Eu queria dizer, como é que vai ser esse fim de semana e o depois? Tudo que é atividade sempre avaliada, né? Então, nós avaliamos como vai ser este ano, para que viés, por que caminhos nós vamos andar, como nós vamos trazer essa família, essa mãe, esse pai, enfim, para este momento, para essa homenagem. Então, a gente avalia, assim, junto com todos os professores envolvidos, inclusive até mesmo com os estudantes, né? Como é que foi este primeiro momento? O que nós precisamos melhorar? Os pais, né? Trazem sugestões também para nós e elas são muito bem-vindas na escola. E, então, antes, durante e o depois também. Mas uma coisa importante, acho que teria que ficar, assim, bem claro também, que as atividades não são exclusivas para o dia da mãe, o dia do pai. Porque nós trabalhamos também com a integração família e escola. Então, tem várias atividades ao longo do ano, por exemplo, que as famílias vêm, né? Participar dessa integração junto com os seus filhos, junto com os professores e funcionários da escola. Nós temos, por exemplo, o plantio, que é uma atividade que ocorre, né? Lá em novembro, por exemplo, com os alunos do primeiro ano, né? Que a marca é a chegada naquele primeiro, onde o pai, a mãe, enfim, a família, a avó vai lá na sede plantar a arvorezinha daquele estudante, que vai ser cuidada até ele sair da escola. Então, é aquele momento de integração. Nós tivemos agora há pouco com o Vescote, que é uma atividade também de integração família e escola. onde cada turma faz uma atividade ligada à liderança, ser proativo, trabalhar o ganha-ganha, né? Que são os sete hábitos da liderança. Então, os pais também participam. Então, nós também temos, sim, atividades que envolvem a família. Bom, nós estamos encerrando esse programa hoje. Eu queria só que... Tu és mãe? Sim. Vocês duas são mães. Sim, eu sou mãe de uma menina de 13 anos, a Júlia. E eu, mãe do Gabriel, de 11 anos. Estão esperando algum presente? Estão esperando algum... Olha, ele que está planejando o que nós vamos fazer. Maria Helena, tu sabe que quando chega na adolescência, é mais difícil o presente, mas a gente recebe, né, Andréia? Um beijo, um abraço, né? Vai deixando os deixos, né? Vai deixando vários deixos durante a semana. Pelo menos um cafezinho da manhã, a gente diz, né? Será que a gente vai ganhar? Tá certo. Andréia e Ivanuzia, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia, a sua audiência. E voltamos na segunda-feira, às 8h30, ponto. Você continua com a programação da TVR. E voltamos na segunda-feira, às 8h30, ponto. E voltamos na segunda-feira. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Fui. E voltamos na segunda-feira.